Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez é muito bom estar em sua companhia. A partir de agora, você confere comigo as principais notícias do Brasil e do mundo. Uma usina petroquímica da Braskem no Parque Capoava, em Santo André, na região do Grande ABC Paulista, em São Paulo, explodiu deixando pelo menos cinco vítimas confirmadas. Uma delas teve queimaduras no rosto e a outra está em estado grave, com 90% do corpo queimado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada às 9h21 da manhã devido a um incêndio em uma indústria química. Seis viaturas foram deslocadas para a ocorrência. Em nota, a Braskem informa que houve um incêndio em um tanque que estava em manutenção e as causas dessa ocorrência estão sendo investigadas. Segundo a equipe de bombeiros, o incêndio já foi controlado, mas o combate continua para evitar o retorno das chamas. E ainda nessa mesma manhã, uma outra usina petroquímica explodiu no interior de São Paulo. O incêndio na Coldemar Resinas Sintesticas deixou pelo menos seis feridos. O Tribunal Superior Eleitoral realiza o julgamento da ação que pode tornar o ex-presidente Bolsonaro inelegível. Ele é acusado de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicação. Começou hoje o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral sobre uma ação de investigação judicial eleitoral, que foi protocolada pelo PDT. A Justiça Eleitoral reservou três sessões para julgar a ação que acusa o ex-presidente de abuso de poder político e uso indevido dos meios de comunicações. O processo apontou irregularidades cometidas durante a reunião na residência oficial do Palácio da Alvorada, em julho de 2022, do então presidente Jair Bolsonaro como embaixadores de países estrangeiros. A ação que tem como relator o Corregedor-Geral Eleitoral, ministro Benedito Gonçalves, diz que Bolsonaro teria feito críticas às urnas eletrônicas e ao sistema eleitoral. Além de Bolsonaro, também é réu no processo o ex-candidato a vice-presidente Walter Braga Neto. O advogado do PDT, o Albert Agra, afirmou que a reunião teve como objetivo de desmoralizar as instituições brasileiras de forma internacional. Quando eu não nego o seu conteúdo, quem cala consente. Quando eu não nego o seu conteúdo, eu vou dizer que eu tentei uma tentativa de golpe de Estado no século XXI. Veja que coisa desprezível. Uma democracia cidadã, com partes que deveriam respeitar o processo eleitoral, tentam negar este mesmo processo eleitoral. Já o advogado de defesa de Bolsonaro, Ibraga Neto, Tarcísio Vieira, defendeu que as colocações feitas pelo ex-presidente poderiam, no máximo, gerar multas. Multas, aliás, nos moldes de tantas que foram aplicadas pelo próprio Tribunal Superior Eleitoral em casos rigorosamente semelhantes. Não é preciso ter uma memória prodigiosa para relembrar que multas foram aplicadas pelo TSE ao próprio investigado, ao senador Flávio Bolsonaro, ao deputado Nicolas Ferreira, à deputada Carla Zambelli, dentre outros. Multas por falas de conteúdo desinformacional. O Tribunal deve avaliar as acusações em três sessões, sendo as próximas programadas para a semana que vem. O Conselho da Justiça Federal liberou o pagamento de R$ 1,8 bilhão em atrasados a beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social, que conseguiram a concessão ou revisão do benefício na Justiça. O valor corresponde a ações previdenciárias e assistenciais, como revisão de aposentadorias, auxílio-doenças e pensões, entre outros benefícios, de 92.133 processos, com 118.634 beneficiários. Os pagamentos são referentes às RPVs, requisições de pequeno valor, de maio deste ano. As RPVs são valores atrasados de até 60 salários mínimos equivalente a R$ 78.120,00 pagos em ações propostas no Juizado Especial Federal. O valor repassado aos tribunais regionais federais, num total de R$ 2,2 bilhões para quitar ações de 156.097 processos, com 194.011 beneficiários. Desse valor, cerca de R$ 1,9 bilhão são para os segurados da Previdência Social. O Conselho esclarece que cabe aos TRFs, segundo cronogramas próprios, o depósito dos recursos financeiros liberados. Com relação ao dia em que as contas serão efetivamente liberadas para saque, a informação pode ser obtida por meio da consulta de RPVs disponível no portal do Tribunal Regional Federal responsável. A consulta deve ser feita com o advogado responsável pela ação ou no site do Tribunal Federal, que mostrará a data em que a ordem de pagamento foi emitida pela Justiça. Seis pessoas permaneciam em estado grave e uma ainda estava desaparecida na manhã desta quinta-feira, um dia depois de uma explosão atingir uma rua perto do histórico Quartier Latin de Paris, informou a promotoria da cidade. Segundo a promotoria parisiense, esses números ainda podem mudar, pois estima-se que cerca de 50 pessoas ficaram feridas na explosão, que incendiou prédios e fez a frente de um desabar na rua. De duas pessoas inicialmente consideradas desaparecidas, uma foi encontrada no hospital e está sendo tratada de acordo com socorristas e as buscas continuam em andamento para encontrar a segunda pessoa. As autoridades ainda não disseram o que causou a explosão, que segundo testemunhas, ocorreu após um forte cheiro de gás no local. A explosão gerou cenas de caos e destruição na histórica Rua Saint-Jacques, que vai da Catedral de Notre-Dame à Universidade Sorbonne, no momento em que as pessoas voltavam do trabalho para casa. Também destruiu a fachada de um prédio que abriga a escola de designer da Paris American Academy, popular entre os estudantes estrangeiros. Conforme a Prefeitura de Paris, onde ocorreu a explosão, cerca de 12 alunos deveriam estar nas salas de aula da academia e na ocasião foram, felizmente, visitar uma exposição com o professor. Caso contrário, o número de vítimas poderia ter sido maior. Três pessoas morreram nesta quinta-feira e cinco ficaram feridas em uma explosão que destruiu parcialmente um edifício de apartamento de 15 andares em Kiev. Menos 31 pessoas morreram depois de uma explosão provocada por um vazamento de gás em um restaurante da cidade chinesa de Inshuan, no noroeste do país. O acidente aconteceu na véspera do feriado de três dias de Festival do Barco do Dragão, um período de grande atividade na China. A agência estatal chinesa Xinhua informou que sete pessoas recebem tratamento médico, entre elas uma em estado crítico. Duas sofreram queimaduras graves, duas tiveram ferimentos leves e duas apresentaram arranhões por estilhaços de vidro. A explosão ocorreu perto de nove horas da noite, na quarta-feira, no horário local, na churrascaria Fuyanga, em uma área residencial no centro da cidade de Inshuan, capital da região autônoma de Ningxia. Explosões e outros incidentes fatais são relativamente frequentes na China devido à negligência com as regras de segurança, que em alguns locais geram problemas para evacuações de emergência. Bom, essa edição fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia e continue ligado na nossa programação. Até mais!